E aconteceu que como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão cento e vinte anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem, até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé três filhos, Zem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca da madeira de Gopher. Farás compartimentos na arca, e abetumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás, de trezentos côvados o comprimento da arca, e de cinquenta côvados a sua largura, e de trinta côvados a sua altura. Farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares, baixo, segundo e terceiro. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. E de tudo que vive, de toda a carne, dois de cada espécie, farás entrar na arca para os conservar vivos contigo. Macho e fêmea serão, das aves conforme a sua espécie, e dos animais conforme a sua espécie, de todo o réptil da terra conforme a sua espécie, dois de cada espécie virão a ti, para os conservar em vida. E leva contigo de toda a comida que se come, e a junta para ti, e te será para mantimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Tudo que Deus lhe mandou, assim o fez.